Fala galera, NM Tag aqui na área nessa terça-feira, dia 30 de outubro de 2018 Hoje a gente vai falar de uma arma polêmica de Red Dead Redemption 2 Vão falar também, uma suposta coletânea que une as trilogias remasterizadas de Crash Bandicoot, Spyro the Dragon e mais, vambora Mas antes ó, você já sabe, já dá aquela curtida aqui no vídeo, assina o canal, clica no sininho pra receber notificações e vambora O reinado de PewDiePie no YouTube pode estar perto do fim O youtuber sueco, que tem o canal com o maior número de inscritos do mundo, está perto de ser ultrapassado pelo canal da produtora indiana T-Series Que é uma gravadora de filmes e músicas que foi fundada em 1983 O canal do youtuber sueco conta com 68 milhões de inscritos no momento de gravação desse vídeo Enquanto o canal da T-Series conta com cerca de 67 milhões de inscritos No último fim de semana, T-Series quase chegou a ultrapassar PewDiePie Mas o influenciador foi às suas redes sociais e conclamou uma campanha para voltar a ganhar mais inscritos Aumentando aí um pouquinho a diferença Entretanto, de acordo com o site de estatísticas de redes sociais Social Blade A T-Series deve ultrapassar PewDiePie no começo de novembro O Twitter considera remover o botão curtir de sua plataforma Falando em uma conferência, o fundador da plataforma, o Jack Dorsey, falou que essa é uma medida para ajudar a melhorar a qualidade do debate dentro do Twitter De acordo com ele, o botão curtir tornou a rede social em uma rede em que as pessoas tentam acender socialmente E não fazer diálogos construtivos Por enquanto, o Twitter ainda não falou oficialmente sobre uma possível remoção deste botão A função de curtir existe há três anos no Twitter e substituiu a antiga função de marcar tweets As pessoas clicavam lá para aguardar e poder ler depois Uma suposta coletânea que une as trilogias remasterizadas de Crash Bandicoot e Spyro the Dragon Foi listada no site da Walmart nos Estados Unidos Apesar de a gente não ter informações oficiais a respeito da existência dessa coletânea O fato de ela ter surgido no Walmart e também a arte de cá Dão aí fortes indícios de que ela pode mesmo existir Crash Bandicoot N100 Trilogy, que é a coletânea do Crash Lançada no ano passado para a Playstation 4 e esse ano Chegou ao Xbox One, ao PC e ao Nintendo Switch Já a coletânea de Spyro the Dragon chega agora em 13 de novembro para a Playstation 4 e para a Xbox One Uma arma de Red Dead Redemption 2 está causando polêmica Por remeter às longas horas de trabalho que a equipe da Rockstar passou para poder produzir o game Na descrição do Kettleman Revolver Que é um revólver que você pode comprar desde o começo do game Basta ir lá na loja de armas e pedir pelo catálogo Você pode ler a seguinte descrição Este revólver é feito por trabalhadores habilidosos Que se esforçaram por muitas horas durante a semana E o fim de semana com pouco pagamento para trazer a você o melhor revólver que há no campo hoje em dia Essa descrição foi encarada na internet como uma alusão às condições de trabalho de alguns dos profissionais da Rockstar Durante o desenvolvimento de Red Dead Redemption 2 Durante a campanha de divulgação do game O cofundador da empresa, o Dan Hauser Chegou a afirmar que parte da equipe teria trabalhado 100 horas semanais para produzir o jogo Essa declaração gerou uma polêmica dentro da indústria E vários funcionários da Rockstar se pronunciaram contra e a favor das condições de trabalho da empresa Além disso, também surgiram supostas informações de Red Dead Online Que é o modo multiplayer de Red Dead Redemption 2 que chega agora em novembro De acordo com o site Rockstar Intel, essas informações vêm do aplicativo de Red Dead Redemption 2 para smartphones A gente já falou dele no vídeo de ontem Ele serve para você olhar o mapa, para você acessar umas opções Enfim, utilizar o smartphone como segunda tela do game De acordo com esse site, lá no aplicativo eles descobriram que o modo online de Red Dead Redemption Contará com o modo adversário, que também existe no GTA 5 Além disso, o aplicativo também indica que Red Dead contará com modos de jogador contra ambientes Sem interrupções e servidores privados Por fim, o código do aplicativo também indica que o game terá o editor da Rockstar Que também existe em GTA Online e é fomentado pelo motor gráfico RAID Red Dead Redemption 2 está disponível para Playstation 4 e para Xbox One Agora a gente quer saber da sua opinião o que você achou dessa arma polêmica de Red Dead Redemption 2 E o que você achou dessas informações do modo online do game Conta pra gente aqui nos comentários Não se esqueça de curtir esse vídeo e de assinar o canal Valeu e até amanhã! Obrigado!